Música Jamais a gente poderia imaginar que ela fosse dar um salto e provar que é tão boa Música Caramba Viviane, showzaço, né? Casa lotada, o público super animado, né? E você é mais linda do que o início da sua carreira Ai meu Deus, obrigada, obrigada Bom, foram 13 anos que se passaram no programa Raul Gil É, deu uma engordadinha, envelheci um pouquinho, né? Mas, é, a gente tenta melhorar, né? Fazendo alguma coisa É, o tempo passa pra qualquer um, né? Mas Viviane, olha só, quando você vê essa imagem aqui O que que passa na sua cabeça, nesse coraçãozinho? Olha, a minha passagem pelo Raul Gil foi muito emocionante Às vezes, eu até assisto algumas apresentações e me emociona muito Porque não foi tão fácil Às vezes a pessoa pensa que você chega lá, não, não foi fácil Enfrentei muitas barreiras, né? Até porque a gente não tem patrocínio de passagens A gente tem lá o lugar pra ficar, mas não tem passagem, né? Por exemplo Então, assim, foi uma luta muito boa Eu gostei muito de ter passado por isso Ficava muito ansiosa, nervosa Quase morria, não sentia o chão Mas foi muito bom, muito bom mesmo Então, como foi o início de tudo? Como surgiu a ideia de você participar, concorrer com o Caloura do Raul Gil? Eu assisti o programa, quando dava, né? Em casa E um dia, eu passando pano no chão, assim, na sala Eu ouvi falando da inscrição Aí eu falei, meu Deus, eu acho que agora é a hora De eu tentar esse negócio aí Peguei, fui pra São Paulo Fiquei 12, 13 horas numa fila imensa E consegui fazer o teste Aí depois de um ano, eles me chamaram Aí fiz um outro teste Depois me chamaram pra primeira apresentação Que eu até cantei Rosa de Pixinguinha E Otávio de Souza Na época você já cantava em Barzinho? Já se apresentava para o público? Meu negócio era trio elétrico, né? Trio elétrico, show com banda Barzinho fazia algumas vezes Mas o meu foco era mais show mesmo Com banda e tal Você acreditava que você fosse ser Uma das oitavas finalistas do programa na época? Olha, eu não, não acreditava Não que eu não acredite em mim Mas é muita gente boa É muita concorrência Então você não sabe o que pode acontecer, né? Aí fica difícil saber E para o público, Vivi, que perguntava Por onde anda Viviane Miranda? Você tá aqui fazendo show, se apresentando Por todo o Brasil Sua rede social bombadíssima, né? Mais de 5 mil seguidores? Tem 5 mil que não dá nem para receber mais ninguém No Facebook, por exemplo, né? Mas, inclusive, eu tô gravando Agora o CD vai sair, se Deus quiser Eu tive uns probleminhas, mas agora vai sair Acredito que até o final do ano sai o CD Eu já gravei 6 músicas prévias Faltam 4 ainda, tô precisando de música E vou lançar Pretendo lançar em dezembro Bacana Olha só, o público quer saber Como que era participar do programa Raul Gil Como era a receptividade mesmo do próprio Raul Porque dizem que ele era um paizão para todos os calouros, né? É um paizão Uma pessoa, assim, muito carismática Muito carinhosa Ele dava atenção para todos os calouros Calouros, né? Não tinha essa coisa assim de Ah, eu sou apresentador Não, não Ele tratava a gente como paizão mesmo Muito, 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 muito Eu morro de saudade dele, inclusive Já tem um tempinho que eu não vejo, né? Eu estive em São Paulo em 2007 Acho que em 2008 Eu fiquei um tempo lá em São Paulo E eu estive com ele Mas depois nunca mais encontrei Mas, Vivi Não esconda para a gente Aqui no programa Analente Tinha aquela rivalidade Entre os calouros Tinha aqueles ciúmes Nos bastidores Como que era? Tinha, tinha Tinha um querendo ferrar com o outro Fofoca, rolava Rolava assim Rolava, rolava Eu, para falar a verdade Eu fiz amizade com todos Mas sempre tinha um ou outro Que queria, né? Derrubar a gente, né? Passar a rasteira Passar a rasteira, com certeza Vivi, se passaram 13 anos, né? 2004 foi o início de tudo De lá para cá Você casou Teve filhos Tocou axé Puxou trio elétricos Mas qual é a pegada Da Viviane Miranda A cantora? Olha, eu estou fazendo O que o público gosta Cantando de tudo Porém, o meu CD Ele está meio assim Para o lado sertanejo Entendeu? Eu fiz uma pesquisa Procurei saber Então é o que o povo Está ouvindo muito Então eu resolvi gravar No gênero sertanejo Romântico Mais dançante Entendeu? É isso aí Mas no seu show O público pode ouvir de tudo, né? Sim E parabéns para você Você é uma artista completa Bem eclética mesmo O que o povo pede Você toca Você canta No seu palco Parabéns mesmo Obrigada Obrigada Às vezes pinta uma música lá Que a gente não sabe, né? A gente enrola Pessoal, é isso aí Nós vamos terminar esse bate-papo Com a cantora Viviane Miranda Não saia daí Que nós vamos rapidamente Para o intervalo Já já eu volto Com mais um pouquinho De Viviane Miranda Mas se você não participou Do nosso programa O endereço é ProgramaNalente ArrobaGmail.com E o nosso Instagram É ProgramaNalente Não saia daí Porque é rapidinho Nosso intervalo comercial Vamos lá, Vivi? Daqui a pouquinho, hein? Eu não duvido Se não foi por acabar Se o amor bateu Em nossa porta Sorte é nossa Ai, 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 ai Música 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 Galera Burger, o ponto de encontro da Galera Capixaba.